E hoje é dia de doar, uma campanha nacional voltada para doações a entidades que atendem crianças e adolescentes. Em Presidente Prudente, o Projeto Guri aguarda doações de incentivo. O repórter Rubens Nakato volta ao vivo da Praça 9 de Julho. Oi Nakato novamente, diz pra gente como funciona esse dia de doar. Jéssica, é o seguinte, olha só, o dia de doar para o Projeto Guri, as doações podem ser feitas diretamente pela nota fiscal paulista, também pelo imposto de renda. E o Projeto Guri tem novidade, viu? Quem vai contar pra gente é a Fabiane, que é gerente regional do projeto. Fabiane, que novidade é essa? Conta pra gente. Boa tarde. Boa tarde, é a primeira vez que o Projeto Guri participa do dia de doar, esse movimento que incentiva a cultura de doação. E nós temos aí, como você mencionou, a doação direta, que a pessoa pode escolher o valor no qual ela quer doar, através de boleto bancário, transferência bancária, entre outros, que está lá no nosso site. Através da nota fiscal paulista, o imposto de renda, naquele que faz a modalidade completa, pode doar até 6%. E também nós temos a novidade da nossa lojinha virtual, que inaugura agora, na sexta-feira, dia 2 do 12, onde parte dos produtos que são vendidos é revertido ao Projeto Guri, como canecas, camisetas, então vem bastante novidade aí. Legal. O Projeto Guri é um trabalho social muito importante, né? Sim, o Projeto Guri atende muitos alunos, inclusive na nossa região e em todo o estado de São Paulo. Na nossa região são mais de 7 mil alunos atendidos. E visando o aperfeiçoamento, a qualidade, sempre a gente vem aderindo a esses movimentos. E o dia de doar é um dia muito especial. E é importante ressaltar que a plataforma vai ficar aberta durante o ano todo. Então a pessoa pode entrar lá no site do Projeto Guri, não apenas no dia de hoje, como no restante do ano. Tá certo, Fabiane. Muito obrigado pelas suas informações. Tá aí, Projeto Guri. Jéssica. Obrigada, Nakato. Até a próxima.